Então, vamos orar. Vamos começar a nossa aula com a oração. Amém. 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 Muito bem, é swing. Agora eu vou pedir para vocês, a gente vai brincar de mímica. A gente vai brincar de mímica. Vamos imitar o verbo swing. Como é que é o swing? Como é que é o swing? Como é que é o swing? Assim, né? Pode ser assim também, pode ser assim. Nadando. Nadando, swing. Pode ser assim, pode ser assim, assim. Muito bem, muito bem, agora vamos para frente. E esse aqui, essa imagem aqui, o que que essa imagem, qual verbo que essa imagem representa? Bebendo água. Muito bem, swing, bebendo água. Eu estou ouvindo aqui vocês falando, drink, é drink. E como é que a gente pode fazer a mímica do drink? Como é que é? Como é que é? Ó. Pode ser assim, ó. Assim. Como é que é a mímica do drink? Como é que é a mímica? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. E agora, nessa imagem aqui, que a tia está mostrando, qual é o verbo representado nessa imagem? Comer. 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 E como é comer em inglês? E. E. Eu estou achando a página. E. 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 Muito bem. E. 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 Agora vamos tentar imitar o verbo E. E. Eu estou achando a página. É a página 6, Davi. Por enquanto, a gente não está mexendo no livro. A tia está mostrando aqui algumas imagens para a gente relembrar os verbos que nós já aprendemos. Como é que tem uma imagem? Deixa aí, a imagem. Tá bom. Não, mãe, não é essa ideia. Senta direita, Davi, mano. Ok. Liga o fone e você vai responder. All right. E nessa imagem é IT. Como é que a gente representa IT em mímica? Como é que é? Como é que a gente pode fazer essa mímica? Como é que a gente pode fazer a mímica de IT? Não sei. Ó. Muito bem, muito bem. Agora vamos aqui, ó. Vamos para o próximo slide. Vamos ver. Play ball. Play ball. Jogar bola. Jogar bola. Play ball. Jogar bola. Como é que a gente vai precisar esse verbo? Play ball. Play ball. Quem tem uma bola aí? Play ball. 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 Agora vamos para a frente. Agora eu preciso que vocês abram o livro, o LIP volume 3, na página 6. Quem já está com ele aberto, eu sei que vocês já fizeram esse exercício. Nós vamos apenas relembrar, ok? Nós vamos apenas relembrar. Vamos lá. Stick down, listen and practice. Cole os adesivos do material. Quem fez esse exercício? Quem já colou? Eu já fiz isso aí. Eu já colei. E vocês? Eu já coloquei. 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 Muito bem. Muito bem. E vocês conseguiram colar direitinho, nos lugares certinho? Sim. Sim. Eu ainda não consegui fazer. Você, Ana, você ainda não conseguiu fazer? Aham. Ainda dá tempo. Olha só, você vai destacar. Eu fiz essa atividade, porque eu não achei nem era para fazer. É? Não? Então, tudo bem. Olha só, a Ana ainda não fez. A Ana Matheus ainda não fez. Ana, você vai destacar os adesivos lá do final do seu livro, no material de apoio que vai ter. Vai ter os adesivos da página 6. E você vai colar conforme a sombra. Quem aí fez e pode mostrar para a Ana como é que ficou? Vamos colocar o livro da frente da webcam para mostrar para a Ana como é que ficou. Como é que vai ficar? Olha só. Olha só, muito bem. Olha aqui, o meu. Vou mostrar para a Ana. Muito bem, Gabri. Muito bem, Marcela, João, Maria, Davi. Muito bem. Ana, muito bem. Muito bem. Very well. Olha só, Ana, Matheus. Os meninos estão mostrando aí como é que ficou. O Miguel também já fez. Very well. Very well. Muito bem, muito bem. A Ana está ali fazendo, então, passar para a frente. Olha só. Ficou assim, né? Muito bem, muito bem. Muito bem. E a prancha é branca. Isso, a prancha não tem adesivo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Pay attention here. Olha só essa imagem. Eu trouxe essa imagem para a gente ver algumas outras coisas, fora as que vocês já viram, que tem na beach. Let's go to the beach. Beach é o que mesmo, é? Praia. Praia. Beach é praia. Olha só. Vamos observar essa imagem. Essa primeira aqui. Essa primeira imagem. Essa daqui, ó. Essa primeira seta. Essa primeira setinha aqui. está apontando para um objeto no rosto do rapaz. Que é o... Óculos. Óculos. O óculos. É o óculos. Mas não é um óculos qualquer, né? É um óculos de... Sol. Óculos de sol. E como... Óculos... Esse aqui é de sol. Esse aqui é de sol. Está vendo? Que a tia está passando aqui, o apontador em cima. É um óculos de sol. Em inglês, a gente chama de sunglasses. Sunglasses. Repeat. Sunglasses. 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 Quem aí tem um sunglasses? Quem tem um sunglasses? Sunglasses. 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 Eu também quero um sunglasses. Olha, várias pessoas aqui tem, né? É bom para quando a gente vai sair no sol. A Ana diz que tem também. Muito bem. Very well. Quando a gente sai no sol, né? Quando a gente vai para o clube, para a praia, a gente usa sunglasses. Very well. Agora vamos aqui para o próximo. Olha só. Essa setinha aqui. Essa setinha, ela está apontando para outro objeto. Guarda-chuva. Umbrella. 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 Very well. Umbrella. É um umbrella. Umbrella desses que a gente usa no sol, né? Que a gente usa na praia. Umbrella. 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 Mas tem outros tipos de umbrella, né? Quem aí tem umbrella para sair na chuva? Eu. Eu. Umbrella. Eu tenho umbrella de sair na chuva, né? Eu tenho. Eu tenho. Olha só. Várias pessoas estão dizendo que tem umbrella para sair na chuva. Very well. Muito bem. Eu tenho. Olha só. Agora, pay attention here. Essa nossa nova setinha aqui, yellow. Essa setinha yellow. Ela está apontando para outro objeto. Aco. Qual é esse objeto aqui? Uma bebida. Coco. Muito bem. É o coco. E sabe como a gente chama em inglês? Água de coco. Não, não é coco. Não, é água de coco. Água de coco. Very well. Em inglês, chamamos água de coco de coconut ear. Coconut water. Coconut water. Coconut water. Repeat. Coconut water. Coconut water. Very well. Agora, vamos ver qual é a próxima setinha. Olha só. Vamos ver aqui. Essa setinha black aqui. A setinha black. Está apontando para outro objeto aqui na nossa imagem. Na verdade, é um animal, né? É um animal, é um animal, é um animal. É um animal. E qual é o nome desse animal? Caranguejo. É o caranguejo. É o caranguejo, que em inglês a gente chama de quê? De crab. 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 E esse daqui? E esse aqui? Esse objeto agora. É um... Bucket. Let's repeat. Bucket. 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 Very well. E esse objeto aqui? Chove. 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 Let's repeat. Chove. 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 Very well. Very well. E esse objeto aqui? Chove. 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 Let's repeat. Chove. 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 Very well. Very well. E esse objeto agora que a tia está mostrando é o... Umbrella. 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 Let's repeat. Umbrella. 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 Very well. Very well. Agora nós vamos passar lá para a página 7. Página 7. Página 7. Página 7. 7 aqui. Eu vou pedir. Olha só, meninos. Eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones. Porque senão a tia não consegue ouvir todo mundo. Ok? Senão a teacher não vai conseguir ouvir. Primeiro, nós vamos escutar um áudio. Então, pay attention here. Porque esse áudio vai nos ajudar a realizar a atividade da página 7. Look, listen, encircle. Look, listen, encircle. Nós vamos observar. Look, listen, ouvir, encircle. Circular. Então, olha só. A gente já está observando. Look. Agora nós vamos listen, ouvir. Ouvir. Vamos lá. Olha só. Desliguem os seus microfones e vamos ouvir agora o áudio. Vamos lá. Ó. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ouvir. What color is the beach umbrella? It's yellow. Two. What color is the ball? It's blue and red. Three. What color is the chair? It's green. Four. What color is the bucket? It's red. Okay. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês vão me finalizar. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Conseguiram? Sim. Sim, conseguimos. Conseguimos. Vocês entenderam o que estava falando no áudio? O que estava sendo dito no áudio? Não sei. Entendi. Então, olha só. Eu entendi. Era para circular o guarda-sol amarelo. Olha só. Very well. Very well. Vamos lá. Olha só. Para quem não entendeu, a tia vai repetir. A teacher vai repetir. E vocês vão prestar atenção. Agora eu vou repetir devagar para vocês prestarem atenção. Vamos lá. What color is the beach umbrella? It's yellow. What color is the ball? It's blue and red. What color is the chair? It's green. What color is the bucket? It's red. Okay. All right. Vocês entenderam? Me sinalizem com o dedinho. Yes or not? Yes. Yes? Yes. Então, segundo o nosso áudio. Vamos então pegar o nosso livro lá na página 7. Então, segundo o nosso áudio, qual é o umbrella que nós temos que circular? Qual é o umbrella? É o red? É o yellow ou é o green? O amarelo. Yellow. 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 Very well. Agora, olha só. Já circularam o umbrella yellow? Yes? Yes. 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 Ok. Então, vamos aqui para o número 2. Número 2. Segundo o nosso áudio, qual é a ball que nós vamos circular? É a blue e yellow? É a green e yellow? Ou é a blue e red? Blue e red. Blue e red. Very well. Very well. Very well. Olha só. É a blue and red. Então, vamos pegar o nosso lápis e circular a ball. Blue and red. Blue and red. Blue and red. Já circularam? Sim. Yes. 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 Ok. E agora, number 3. Number 3. Segundo o nosso áudio, qual é a chair que nós temos que circular? É a chair blue? É a chair blue? É a chair red? Ou é a chair green? A green. A green. A green. A green. 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 É a chair green. 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 Very well. É a chair green. Green. Very well. É a chair green. Olha só. Chair green. Então, circulem aí no livro de vocês, a chair green. Chair green. Circulei. Very well, very well. Muito bem. Very well. Agora, pay attention here. Pay attention here. Number four. Number four. Segundo o nosso áudio, qual é o bucket que nós temos que circular? Qual é o bucket? É o blue ou red? Olha só, a tia vai falar de novo e vocês vão prestar atenção. Prestem atenção, a tia vai falar só o number four. What color is the bucket? It's red. Então, qual é o bucket que nós temos que circular? Red. Red. Very well é o red. Red. Very well é o red. Então, circulem aí no livro de vocês o bucket red. Bucket red. Tia, vai depois dessa aula sua, vai ter mais uma aula? Tem mais uma aula depois da minha. Sorry, Red. Okay? I don't want to catch. Não, não, mãe. Professor. Okay. Yes. Professor. Eu vou aqui. Sim, pode falar. Uma pergunta, nessa turma vai ter três ovos? Sim, sim. É porque na minha outra só tinha três. Pois é, mas é porque hoje nós iniciamos diferente. A partir dessa semana, nós vamos ter esse estilo de aula. Vocês vão começar a aula 8h20 e terminam às 12 horas. Eu não vou vir em 8h20. Eu vou vir em 9h30. Ok, ok. Então, olha só. Todos já terminaram de circular? Todos já circularam? Sim. Terminaram sim. Yes. Yes. Então, olha só. Vamos lá para a nossa página 7. Continuem na página 7. Lá na página 7, o que a gente vai fazer? Work in pairs and color. O que que nós vamos fazer na página 7? Nós vamos combinar assim, na página 7. Lá no final do livro de vocês, no material de apoio, vocês vão encontrar duas imagens semelhantes a essa que está na página 7, só que elas estão coloridas. Mas espera um pouquinho aí. Quais são as imagens semelhantes? Achei uma já. Já achou? Sim, mas eu vou voltar para a página 7. Achei a página 7, mas eu não. A página 7 volta. A página 7 não. Voltou para a página 7? Muito bem. Então, olha só. Eu vou combinar com vocês assim. Tem uma... Isso, olha só. Quem está mostrando aqui? Quem está mostrando? A Marcela. A Marcela está mostrando aqui para vocês. Olha lá. Lá no material de apoio, vocês vão ter a imagem A e a imagem B. A imagem A e B. Ok? Então, vocês vão escolher entre a imagem A e vocês vão fazer assim. Vão pintar segundo ou a imagem A ou a imagem B. Vocês vão colorir essa parte aqui de baixo. vocês vão colorir segundo a imagem A ou a imagem B. E aí, na próxima aula, eu vou perguntar para vocês qual foi a imagem que vocês escolheram. Ok? Tem? Tem que escolher uma. Tem que escolher uma. Calma, calma. Ei, ei. Calma, calma, calma. Devagar. Um de cada vez. E agora eu vou arcar a página Ah, mas você sumiu, meu Deus Eu quero ter a página na série Sim Qual é o nome mesmo da página? É a página É lá no final do livro De vocês que tem O material de apoio Lá no final do livro No material de apoio Vocês vão encontrar Entendeu? Vocês vão encontrar Depois da página Dezesseis, vocês vão encontrar o material De apoio E olha só Vocês vão encontrar Vocês vão encontrar Essa imagem aqui E aí vai ter A e B Vocês vão escolher Vocês vão escolher Vocês vão escolher Qual imagem que vocês vão copiar As cores Olha só Tem diferença, né? Na imagem A Na imagem A A bola É green Tá igualzinho White E blue E yellow E na imagem B A bola é Red White E blue E yellow E a chair Oi Cadê? Cadê a página 7? Tá embaralhando Tudo Ok 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 Então esse vai ser O exercício De vocês De vocês Mas olha só Agora Agora a nossa aula Já terminou A nossa aula já acabou O nosso tempo já acabou O nosso tempo já acabou O nosso tempo já acabou A nossa aula já acabou Já tá no fim E eu vou mostrar pra vocês O exercício que eu vou deixar pra vocês no Google Classroom No Google Classroom Pra Complementar o exercício da página Eu preciso da sua ajuda Eu não consigo gastar a página 7 Nem material de apoio Eu tô perdido nos livros Você está no volume 3? No positivo No leap volume 3? É o leap Sim, eu tô Quem está também Pode mostrar Pra Quem é que tá falando? Quem? Quem está no perfil da Ellen, Cristina? Eu Qual é o seu nome? Davi Davi Alguém pode mostrar Para o Davi Como é a capa do livro Leap Pra o Davi Se localizar? Verde Olha A capa do livro Leap Mas eu já tô na capa verde Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô bagunçando aqui Eu não sei onde eu tô Na página do livro Eu não sei que página é É o volume 3 O volume 3 Eu tô no volume 3 Olha só Meninos Vamos prestar atenção Rapidinho Achei o página 7 Very well Very well Então você vai Circular Segundo a gente Ouvir o nosso áudio E você também vai Professor Eu já pulei os 3 Oi? Eu já pulei os 4 Isso Não Então você vai Oi Letícia Pode falar Era pra destacar Se você quiser destacar Se você quiser destacar Você pode Mas você Se você quiser Tá bom? Olha só Então como o meu tempo já acabou Eu vou explicar pra vocês Que eu deixei uma atividade Uma atividade Vou deixar no Google Classroom Pra vocês Essa atividade aqui Read and match Leia e relacione Vocês vão ler Os verbos E vão Pegar o seu lápis E ó Fazer uma linha Até o verbo correto Ok? Mas aí é depois Dessa aula E aí embaixo Vocês vão Colorir A Imagem da Beach Let's go to the beach Draw and color Vocês vão Eu só vou colorir Tia Porque não dá Ok Ok Olha só Mas aí eu vou deixar Lá no Google Classroom Pra vocês Agora Antes de terminar Eu quero confirmar O nome de vocês Calma Davi Oi Olha só meninos Pay attention here Eu quero confirmar O nome de vocês Eu preciso confirmar O nome de vocês Pra eu poder anotar A chamada Ok? Então eu vou chamando Eu quero confirmar Eu quero confirmar O nome de vocês Eu quero confirmar